Oi gente, hoje eu vim aqui gravar, explicando o meu sumiço. Eu estou há uma semana sem postar vídeos, algumas meninas devem estar achando estranho. Vou explicar pra vocês o que foi esse motivo. Primeiro, eu estava tentando baixar um jogo no meu computador e minha amiga disse que não tinha vírus. Bom, o próprio jogo não tinha vírus. Mas, junto com o jogo, vieram alguns vírus. E o meu computador não estava querendo abrir o Google Chrome. Aí eu falei, pô, vou tentar com Internet Explorer ou com Mozilla. Nenhum dos dois também não deu certo. Botei verificação no meu computador, disse que não tinha vírus. Aí eu avisei pro meu tio, porque o meu tio, ele sabe essas coisas assim de computador, que ele trabalha com isso. Aí eu falei com ele. Aí ele disse que tinha um vírus que estava agindo no meu computador secretamente, que só o tipo certo de antivírus ia conseguir resolver. Que ia conseguir encontrar. Mas aí eu falei, ah, então não vai dar pra eu, tipo, vou tentar postar no vídeo no computador da minha mãe. Aí eu estava me preparando, tal, 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 e aí outro dia eu fui entrar no computador. Aí eu descobri que eu consegui entrar no Google Chrome, mas era de um jeito diferente. É tipo, você abria, ele aparecia uma tela preta e ali embaixo você tinha que escolher o Google Chrome, Google, e-mail. Eu cliquei no Google Chrome, né? Aí eu consegui entrar no YouTube e consegui ver alguns vídeos, né? Mas eu estava com medo de entrar no meu canal, porque ia ter que colocar o e-mail, a senha do e-mail. E eu estava com muito medo de acontecer, tipo, deles acabarem roubando a minha senha, pegando de algum jeito e acabar com o canal. Então eu estava com muito medo disso. Mas aí essa semana, minha amiga dormiu aqui em casa, e aí a gente estava aqui jogando o The Sims 4. Aí, gente, quando eu vi o Google Chrome dela, também estava daquele jeito, preto e tal. Aí ela disse que é por causa de uma atualização. Aí eu, pô, então aquele Google Chrome está daquele jeito por causa daquele motivo. Mas não estava entrando antes, então por causa do vírus. Aí começou a entrar e eu comecei a ficar feliz, mas já apareciam muitos anúncios. Tipo, eu estou vendo o vídeo, agora eu nem tenho mais conseguido ver o vídeo, ontem eu nem consegui ver. Mas eu não sei se hoje está bom. Mas se esse vídeo estiver saindo, eu estou gravando esse vídeo, hoje é... Calma, deixa eu lembrar, hoje é domingo. Acho que é dia 1º. E aí, se vocês estiverem vendo esse vídeo hoje, é por causa que eu consegui enviar o vídeo, tá bom? Senão eu vou enviar quando eu puder, mas eu quero gravar logo. Aí não acabou o canal, tá, gente? Vai ter mais vídeos, vou voltar com a escolinha. Eu vou daqui a pouco, depois desse vídeo aqui, eu vou fazer um outro vídeo. Eu vou fazer o vídeo da matriculosa aberta da escolinha, gente, tá? Pra vocês ficarem bem calmas. Bom, né? E o outro motivo foi porque essa semana, tipo... Essa semana eu já ia postar vídeo, porque o meu computador estava bom. Ele estava bom, então eu falei, pô, já vou postar vídeos. Mas aí eu fiquei doente e, tipo, eu estava com muita dor na garganta, eu não estava nem conseguindo falar. Aí eu falei, pô, é melhor eu demorar um pouquinho e postar um vídeo de qualidade. Tipo, tá vendo agora, gente? Eu estou com a voz meio diferente, mas está dando pra falar. E eu estou com um pouquinho de dor na garganta, mas dá pra falar. Antes minha voz estava saindo assim, né? Estava saindo toda grossa. E aí, não estava dando pra gravar. Aí eu falei, pô, melhor eu gravar depois, né? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra vocês. Se inscrevam no canal aqui embaixo. Me ajudem a bater a meta de 1.500 inscritos, tá? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero avisar pra vocês. Eu acho que, tipo, eu queria avisar pra vocês, pra vocês ficarem calmas, tá? Que sempre que vocês verem, assim, que eu tô, tipo, uma semana sem postar vídeos, que aconteceu alguma coisa. E sempre, tipo, se for o caso de acontecer isso de novo, de ser uma coisa demorada de não postar vídeos, eu faço um vídeo, tento fazer um vídeo explicando, postando no computador da minha mãe, tá? Porque uma coisa que vocês podem ficar certos é que eu não vou deixar o canal sem vídeos, tá? Porque uma semana, assim, mais ou menos, acho que já tá no máximo que eu posso ficar sem postar vídeo. Porque, tipo, eu posto mais ou menos uns dois, provavelmente uns dois vídeos por semana. Então, um beijão pra vocês. E tchau, tchau!